No bairro Sumaré existe uma associação de catadores de material reciclável que funciona há mais de um ano. O espaço é novo e um dos objetivos é conscientizar a população sobre o destino correto dos materiais descartáveis. É neste terreno que funciona a associação de catadores ressignificando o amanhã. Tudo começou com o projeto Recicla Mais Sumaré pelo bairro. São plásticos, ferros, alumínios, papéis e alguns tipos de vidro, como garrafas. Os materiais são direcionados à CREV, a Associação Comunitária Reciclando para a Vida. A associação tem mais de um ano. Apesar do pouco tempo, cerca de 12 pessoas já trabalham por aqui. Além da coleta seletiva, os trabalhadores do espaço também realizam um serviço de conscientização junto à população moçoroense. Essa associação, na realidade, está tomando forma. Começou com o projeto voluntário Recicla Mais Sumaré. O projeto voltado diretamente ao Sumaré na conscientização da população, na questão sobre a reciclagem. E hoje nós estamos nesse projeto devido à demanda que aumentou dos catadores, do pessoal que procura, que é a gente. E a gente está no intuito de construir a associação ressignificando o amanhã. O espaço é pequeno e alugado. Um dos problemas, por exemplo, é quanto às lonas que não são fortes quando chove ou nos períodos mais quentes e secos de Mossoró. A gente precisa mesmo de uma coberta aqui, né? Para quando a gente estiver aqui trabalhando, no momento de trabalho, ter como a gente se proteger aqui também, né? Em proteção da chuva e do solto quente também. Por enquanto, ainda não é possível tirar uma renda fixa da associação para os trabalhadores. Mas praticamente todo mundo vive disso por aqui. Lembrando que o pessoal também pega o material nas casas das pessoas, mas é necessário que tudo esteja bem separado. E muita gente é um potencial que bota o arreciclagem junto com o lixo, né? Porque é muito importante o povo da casa dos clientes colocar o arreciclagem dentro do saco, separadinho, porque isso é para nós ter usado no nosso ambiente, para não estar jogado no meio da rua, para não estar espalhado, entendeu? E pegar o arreciclagem e colocar no saco, na sacolinha, para quando nós chegar e pegar. E não pegar a sacola e rebolar como se rebola assim um lixo. Porque a gente tem que ser bem atendido e não ser atendido com o pessoal também. Para dar um bom dia, né? Para explicar como sobre a reciclagem. Dona Lúcia, experiente no serviço, trabalhou 17 anos com reciclagem na Creve. Ela espera que seja um ano positivo para a associação. As metas desse ano a gente está esperando muitas coisas boas, né? Doações, porque a gente tem muitas pessoas que precisam, inclusive nós, né? Para manter aqui o ambiente, para manter aqui o terreno, os aluguéis, né? Tudo isso a gente tem a correr atrás de patrocínio, que as pessoas, aonde chegar, esses nossos audos, essas nossas reportagens, que as pessoas se conscientizem de nos ajudar. A coleta seletiva acontece três vezes na semana, das 7 às 10 horas da manhã. A associação funciona de segunda a sexta e recebe o material também das 7 às 10 horas da manhã e das 2 às 5 horas da tarde. Quem mora no Sumaré, por exemplo, pode entrar em contato com o pessoal através do número 99865-0930. A associação funciona de cada dia.